Vamos tentar montar um outpost aqui então. Será que na clínica veterinária dá para montar um outpost? Peguei essa casa aqui. Eu acho que para montar um outpost precisa de... não acho que é só influência mesmo. Precisa de material não. Dessa vez vamos estacionar aqui e esperar que esse bando de vagabundo aqui deixe esses carros no meio da rua façam o mesmo. Né? Bate aí, Maia. Mata, Maia, assim ó. Já estava te comendo, ué. Isso aqui mata ele de uma vez. Vamos ver. Ih, será que aqui tem suprimento médico? Se estiver eu não vou poder fazer aqui de outpost não. O suprimento médico do... Da... Do nosso abrir tá cheio. Tem uma outra casa aqui. Próxima... Essa aqui. Não, acho que a gente não pode fazer ali. Vamos tentar essa aqui então. Casa bonita. Jumbi horrível. Jumbi horrível. Não, cansaque o que, Marcos? Bate. Vão ver aqui dentro. Jumbi invisível. Vou pôr isso aqui bem rapidão. Uh, materiais. Eu preciso esvaziar essa casa aqui antes de poder torná-la um outro. Se bem que eu acho que eu posso abandonar esse regsack aqui. Caramba, como é que eu... Ah, aqui, os dois R. Isso. É os dois R, achei que era o... LT e RT. Só quis disparar a arma. Não, gastei munição à toa. Vamos ver essa casa aqui ainda tem recursos. Opa. Ih, ele me viu mesmo. Essa execução aqui ficou massa demais. Sempre que eu dava uma execução legal assim, era o momento que eu não estava gravando. Ah não, para de ficar cansado, Marco. Maia, luta! Caramba! Pessoal, vamos correr. E usar o truque dos arbustos. De onde veio tanto zumbi assim? Acho que foi por causa dos disparos. Caramba! Caramba! Isso, tem nada aqui pra ver não. Vai embora, vai embora, vai embora. Esse zumbi tem nada aqui. E ir, eu vou rezar o truque dos meus. Eu acho que. Eu acho que é só um zumbi que esta deitado ali, deixa ele em paz. Eu quero chegar até na casa. Eu acho que é só um zumbi que esta deitado ali, deixa ele em paz. deixando esses sacos ali ao invés de levar para casa é porque eu tenho notado que quando eu deixo quando eu levo recursos lá para casa eles são usados aqui a gente começou esse jogo aqui acho que com um recurso material só mas aí eu tinha certeza que eu tinha deixado mais do que isso na última vez que eu joguei então rt e rb vamos ver se tem mais coisa dentro da casa fora zumbis droga eu não vou terminar que seguir aí ali que a gente faça um favor para ela é que a gente traga vai até o lugar onde o pai dela morreu e traga algo que está com ele dele para a gente para ela aliás nossa tem uma horda ali corre e entra aqui joelhada no queixo tava com muitos problemas para achar recursos materiais agora que eu acho eu não quero porque a gente não consegue achar o nosso especialista em ferramentas eu vou usar esse carro aqui vou arrebentar aquela horda ah ah o Pronto! Pronto! nada para trás nada mesmo é que aqui sujeira quando se virar um outpost alguém vai vir ele limpar não tem como fechar essas janelas infelizmente é claro porque essa liga já é companheira nossa né não é que eu queria qualquer jeito só volta eu vou depois tá pegando esses materiais e levando para casa e para poder fazer o nosso novo abrigo droga agora corre é que eu acho que aquilo ali atrai muito a atenção dos zumbis explosões 3 vamos perder esse não táxi já dá para a gente vá usar em pé eu só vou fazer mais essa missão e encerrar esse vídeo eu acho que o que a gente quer esteja aqui mesmo é isso Então pessoal, eu vou encerrar por aqui Vou lá levar esse pacote lá em casa E provavelmente eu já volto aqui com o próximo vídeo Até mais pessoal Muito obrigado, valeu, tchau